Muito bom dia, primeiramente temos que agradecer a Deus, segundo nós temos que agradecer que hoje é o dia das mulheres, passamos aqui para desejar para vocês muitas felicidades mulheres, muitos beijos nos seus corações mulheres, primeiro nós temos que dar valor a mulher, primeiro nós vimos das mulheres, nascemos das mulheres, segundo que as mulheres é muito guerreiras, as mulheres é um grande exército, por isso temos que dar valor a mulheres, temos que proteger você mulheres, todos os dias e outros, nós não vivemos sem vocês, amamos vocês, agradeço por vocês serem muitas mulheres maravilhosas, muito lindas, por isso eu desejo para vocês muitas felicidades, milhões e milhões de beijos nos corações de vocês, que Deus proteja vocês, que vocês sejam as mulheres sempre guerreiras, fique com Deus, pessoal compartilhe, me segue e mulher, amo vocês.